Vamos receber a equipa do futebol pelo Porto B! Homem-o Porto tem terra no cidade Diz a gente que é ser nobre e real Pimentado é mostro da cidade Que na história deu o nome a Portugal Oh campeão de almoçamento E o nome da dignidade Tem o meu Porto mais um arco triunfar Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto É vitoria o morder Pimentado é Regionватa Obrigado. 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 Obrigado.